Olá, boa tarde, meu nome é Priscila, sou naturóloga do município de Balneário Pissarras e atualmente estou fazendo a parte de coordenação das práticas integrativas complementares e hoje eu vim apresentar um pouquinho da nossa experiência da Chantala na atenção básica Então vamos falar um pouquinho o que é a Chantala A Chantala é uma massagem milenar que as mães indianas fazem em seus bebês para ampliar os momentos de contato com o filho, fortalecendo o vínculo entre eles A Chantala é muito conhecida como uma massagem indiana e antes de ser uma técnica, é uma arte, uma arte de dar e receber amor por isso é uma maravilhosa vivência para se trabalhar nos grupos gestantes Então ela é muito conhecida para aliviar cólicas mas além desse benefício a gente tem outros também A origem, como que originou a Chantala? Então o médico francês, Frédéric Le Boyer, ele estava passeando numa rua em Kakuta, na Índia e aí chamou a atenção dele uma mãe que estava fazendo essa massagem no seu bebê e aí ele chamou a atenção e ele começou a perceber toda a sequência, toda essa técnica e resolveu fotografar Então o nome Chantala é o nome da mãe que é uma mãe que é paralítica e massageava o seu bebê na Índia O toque Então o toque está muito presente na comunicação e interação entre pais e filho Após o nascimento, o toque, por meio do abraço, do carinho, do beijo e da massagem tem grande poder de fortalecer esse vínculo Portanto é de extrema importância a prática do Chantala nas unidades básicas de saúde Então a gente vê que a Chantala é uma técnica bem simples, fácil de aplicar e traz toda essa questão de dar e receber amor, essa troca de carinho esse vínculo afetivo entre os pais e o bebê O poder do toque Então estudos mostram que a partir da 18ª semana de gestação o bebê reage ao toque Ele sente o carinho com o passar da mão sobre a barriga Após o nascimento, a partir do primeiro mês estudos e pesquisas de algumas universidades mostram que os bebês massageados dormem melhor ganham mais peso choram menos ficam mais ativos e alertas e tornam-se mais conscientes do que os rodeia Então Chantala é educar através do amor A Chantala está presente na atenção básica do município de Balneário Pissarras desde 2014 como recurso de educação em saúde que visa promover o fortalecimento do pré-natal e o parto humanizado voltado para o cuidado continuado e integral em saúde Aí eu vou contar um pouquinho de como foi inserida a Chantala desde 2014 Então a Chantala faz parte da portaria das práticas integrativas complementares É uma prática integrativa que foi inserida através da portaria 849 de 2017 na ampliação da política nacional de práticas integrativas e complementares em março de 2017 Então em 2006 a gente tinha 5 práticas acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo E aí em 2017 a Chantala entrou com mais 13 foram mais 14 práticas incluídas Em 2018 agora a gente teve mais 10 práticas incluídas Então ao total hoje a gente tem 29 PICs incluídas na política Vamos falar um pouquinho da prática A técnica da Chantala é ofertada gratuitamente para todas as gestantes e oferecida capacitação para os profissionais das equipes de saúde da família É solicitado que cada gestante leve para o grupo uma boneca e as puérperas podem levar seu bebê O profissional orienta sobre todas as técnicas da massagem de Chantala passo a passo a importância do toque, do olhar e a questão da resposta do bebê Que a gente sempre diz O bebê é o guia Ele que é o mestre Ele que vai ensinar o que ele gosta mais Qual é a técnica que ele tem essa receptividade maior Então o bebê que é o guia A gente tem a técnica, tem as manobras Mas o bebê que vai guiar a mãe nessa técnica O ambiente da Chantala Então a gente sempre diz que o ambiente tem que ser calmo O ambiente tem que ser quente Então agora no verão é muito bom para a gente praticar a Chantala No inverno já tem que cuidar um pouquinho a questão da temperatura Então a gente sempre tem que colocar um aquecedor Aquecer o ambiente Materiais a gente pode estar utilizando O som, uma música relaxante Que acaba ajudando, auxiliando bastante nessa questão do relaxamento Uma toalha também a gente pode estar usando Porque o ideal é fazer com o bebê sem roupa Mas a gente sabe que às vezes na unidade de saúde Às vezes tem uma dificuldade maior Então pode estar fazendo com a fralda Então a toalha seria bom às vezes quando vai fazer sem roupa Para estar ajudando ali Se caso acontecer algum imprevisto Sempre a gente faz a Chantala no chão Então no colchão, no colchonete A gente pode usar esses colchonetes que a gente tem na academia da saúde Então um tatame em si Mas é sempre ideal fazer no chão Pode estar colocando travesseiros, almofadas As gestantes acabam sentando sempre Onde consigam botar a coluna reta Para ficar mais confortável A gente utiliza também um óleo vegetal De amêndoas Sempre observando que a gente passa o óleo de amêndoas Nas mãos para aquecer e depois no bebê Sempre mantendo esse hábito de passar sempre para aquecer primeiro O bebê é muito importante não estar com fome E nem com a barriga cheia Porque senão ele vai chorar e a gente pode pensar que ele não está gostando Até às vezes ele chora Porque tudo que é novo no começo O bebê pode ter alguma reação Mas a gente sempre solicita que faça a chantala uma hora Uma hora e meia após a mamada ou alimentação A mamãe tem que retirar as joias Depois que a mãe a gente sabe que as unhas também tem que estar sempre paradas Então sempre ter esses cuidados Principalmente quando vai fazer a massagem E qual é a idade recomendada? A gente sempre fala Massagem é bom a vida inteira Só que a chantala em si É uma técnica que a gente sempre orienta Iniciar o quanto antes Então a partir de um mês Que já teve a troca da pele Já teve a cicatrização do umbilical Então a gente já pode iniciar A partir de um mês A técnica chantala E aí o bebê também já está um pouco mais Durinho Não está tão mole E até quando o bebê não Até quatro, cinco meses Que daí o bebê não consegue ainda Se levantar Porque senão quando ele começa a engatinhar Já fica mais difícil começar a chantala Mas nada impede de começar a chantala com seis meses Com oito meses Nove, um ano Mas assim Quanto antes você adaptar Ele nesse hábito de receber a massagem Até porque a cólicas Geralmente vai vir naquele período Tudo ali de dois meses Até quatro meses Três meses ali Então o ideal é que começam a fazer a chantala A partir de um mês de idade Então como eu falei O bebê é o mestre O ritmo é lento E o bebê que vai instruir Vai ensinar Vai guiar toda essa técnica Deixar o coração Se envolver nessa maravilhosa técnica indiana Que é a chantala Benefícios A gente tem vários benefícios Como relaxamento Bem-estar Melhora do sono Melhora do funcionamento gastrointestinal Minimiza Minimiza gases Ajuda no alívio E prevenção de cólicas Que é um dos mais indicados Auxilia no desenvolvimento sensório-motor No crescimento físico Prisão de ventre Estimula a resistência imunológica Autoconhecimento corporal Os pais aprendem a linguagem corporal do seu bebê E amplia a respiração Transmite segurança, amor e proteção Esse vínculo afetivo Aqui eu trouxe para vocês o folder Da chantala Que a gente elaborou Para estar sempre entregando Quando a gente faz a técnica Nos grupos E depois eu vou falar um pouquinho Como que a gente faz isso no município Mas aí a gente faz todo Um folderzinho explicativo Cada técnica A prática Ela é facilitada em torno de 30 minutos No máximo uma hora Em um único encontro Para cada grupo Com formato prático Todo grupo fica sentado no chão Em círculo com colchonetes E aprende com a prática A realizar as manobras Através desse folder Então o tempo da massagem A gente fala assim Que a gente pode se programar Para 30 minutos Então uma mãe Ela pode se programar No caso ela vai ter algum compromisso Ela pode se programar Para fazer em 30 minutos Mas nada Pode ser que passe um pouquinho 40 minutos Deixar acontecer Às vezes pode ser um pouquinho antes Também acontece algum imprevisto Quantas vezes cada manobra A gente depois ali vai mostrar As manobras Não tem assim quantas vezes A gente vai fazendo Mas eu sempre coloco Assim umas 8 Só para ter uma ideia Assim A gente começa a fazer E vai percebendo Se o bebê está gostando Aquela região E vai sentindo Quantas vezes por semana Eu posso fazer a chantala A gente fala assim Que tudo que às vezes é demais Pode ser às vezes estressante Então assim Eu acredito que A massagem Duas, três vezes por semana Até porque a mãe Tem outras coisas Para se fazer no dia a dia Mas assim Duas, três vezes por semana Já seria ideal Mas nada impede Ah, eu quero fazer todo dia Se o bebê receber Não tem problema nenhum Só cuidar Porque o excesso Pode acabar sendo Um pouco estressante Para o bebê Aí a gente também Faz o yoga Eu vou ensinar ali Um pouquinho Umas técnicas de yoga E a reflexoterapia Que é os pontinhos do pé Então a gente tem Pontinhos no pé Onde a gente ensina A trabalhar o pulmão O intestino Que também ajuda Também nesse processo Na atenção básica Também a gente tem Ultrassom ecológico A equipe da estratégia Acaba fazendo Esse ultrassom ecológico A gente também conversa Sobre o parto humanizado Sobre o parto E também agora Na academia da saúde Nós temos A professora Irene Que é educadora física Ela também faz O pilates para gestantes Que é um novo projeto Agora Que está se encaminhando Que é muito importante Também as gestantes Trabalhar essa parte De exercício Aqui é o folder Na parte interna Onde tem Todas as técnicas E as manobras Passo a passo E aqui eu vou Falar um pouquinho Das manobras Então como é que Para a gente ver Como é simples Então no rostinho Eu não preciso usar Óleo Então a gente pode Começar pelo rosto Pela face E aí eu vou fazer Pegando os polegares Ali por cima Da sobrancelha Do bebê Então Entra a sobrancelha Eu vou passando O polegar por cima Eu vou abrindo Os polegares Depois eu vou descendo Do meio da sobrancelha Do que a gente fala O terceiro olho Eu vou descendo Pelo nariz Então Vou passar pelo nariz E vou para a bochecha Do bebê Depois Eu vou pegar Em cima dos lábios Então Eu vou no meio Ali embaixo do nariz E vou passar Por cima dos lábios E depois Pelo queixo Então eu vou descendo Até o queixinho Daí eu vou pegar Lá no meio do queixo E vou abrir Para as bochechas Ali para o maxilar Então ali É a face Aí Depois eu vou começar É importante aqui A posição da mãe Ela pode sentar Com a perna esticada E como está ali na foto E o bebê no meinho Nas pernas Na toalha Que ele se encaixa Bem certinho ali Que a cabeça fica Mais ou menos No joelho Ou também tem A posição borboleta Que você senta Com a perna É onde os dois pés Se encontram Geralmente a gente faz Com a perna esticada Que fica mais confortável Mas também teria Essa possibilidade De fazer com a perna borboleta Que é os pés juntos E aí fica O bebê ali No pé Com a cabecinha no pé E é importante Sempre ter esse contato Com o bebê Quando vai fazer a chantala Sempre tem que ter o contato Porque o bebê se sente inseguro Se ele ficar Sem ter esse contato Com a mãe Então a gente vai passar o óleo E vai iniciar Ali no peito Então eu vou pegar No meinho ali Onde fica o coração No meinho do peito E vou subir pelos ombros E descer lateral Então eu vou subir Do peito Para os ombros E descer lateral Pela barriga Pelo abdômen Aí sobe E desce Sobe e desce Umas oito vezes Deixando fluir Depois eu vou fazer Um X Como é que é o X? Uma mão fica no quadril Mão direita no quadril E ela sobe Até o ombro esquerdo Depois volta Aí depois vai a outra mão A mão esquerda Vai no ombro direito Como se fosse um X Então mão direita Ombro esquerdo Mão esquerda Ombro direito E vai fazendo um X Do quadril Até o ombro Aí eu vou virar o bebê De lado Devagarinho E aí eu vou começar A trabalhar os braços Os braços Eu tenho dois movimentos Eu posso estar fazendo O deslizamento Sempre quando eu coloco Uma mão de apoio No ombro A outra vai deslizando Então eu seguro Com a mão direita O ombro do bebê E venho deslizando Até a mão Quando sai Com a mão esquerda Eu já seguro Com a mão esquerda O ombro E venho deslizando Com a mão direita Então eu sempre dou apoio Uma mão segura o ombro A outra desliza o braço A que sai dá apoio E a outra desliza Então é o deslizamento Sempre dando esse apoio A mão que sai primeiro Já segura no ombro E depois eu posso estar fazendo O bracelete Onde eu seguro E vou como se estivesse Torcendo o bracinho Claro que A gente percebe Tem um videozinho Depois Se vocês quiserem assistir No YouTube Da própria mãe Chantala Indiana E vocês vejam Que ela Não é força Mas ela tem uma pegada firme Essa questão da segurança mesmo Então quem quiser assistir Vale a pena Estar assistindo Esse videozinho Da Chantala fazendo Para ter uma noção De como que seria Essa pegada Da massagem Chantala Então Você vai fazer Esse bracelete Que vai torcendo Até sair Quando saiu Pegou lá de novo No ombro E vai torcendo O bracinho Até as mãos E aí Chegamos Nas mãos Do bebê O bebê Geralmente Ele fica Com as mãos Fechadas Então eu posso Estar abrindo Os dedos Então eu abro A mão E fecho Abro Com a minha própria Palma da mão Eu abro A mãozinha do bebê E fecho Os dedinhos Abro e fecho Então dá para estar Fazendo essa massagem Nas mãos Então eu vou fazer A mesma coisa No outro braço Vou virar o bebê E vou fazer A mesma coisa No outro braço O deslizamento O bracelete E as mãos Terminei Aí eu posso Trabalhar o abdômen O abdômen Eu posso trabalhar Com a palma Das mãos Então eu vou Como se fosse Pressionar Ali na região Do abdômen Então Eu vou pressionar Com as duas mãos Alternando Mão direita Mão esquerda Mão direita Mão esquerda Aí eu posso Também segurar Ali na imagem Segurar O pezinho Com uma mão No caso Ali com a mão esquerda E com o antebraço Eu vou fazer A massagem No abdômen Então ajuda Essa massagem Ela ajuda muito A liberar gases Então É muito bom No caso Que o bebê Estiver com cólicas E gases Para soltar Aí eu posso Trabalhar também Ali com a ponta Dos dedos Sentido horário Para estimular O intestino Então eu faço Sentido horário Ao redor do umbigo Ali vou Fazendo Massagem Pressionando E trabalhando Toda essa parte Abdominal Terminei o abdômen Aí eu vou começar A trabalhar As pernas Então as pernas Eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz Nos braços Eu vou segurar A coxa Com uma mão E a outra Eu vou deslizando Até o pé Aquela que saiu No pé Vai segurar a coxa E assim Uma de cada vez A que desliza Segura na coxa E vai subindo Até o pé Chegando no pezinho A gente vai ter Os pontinhos De reflexo Então A gente vai trabalhar Os pontos de reflexo No pé E aí é o que eu trouxe Para vocês O desenho Da reflexoterapia De crianças Até de 0 a 3 anos Então a gente tem As pontas dos dedos Que é a área da cabeça Então eu posso trabalhar As pontinhas Para ajudar No relaxamento Do cérebro Aí eu vou ter No caso de Problemas respiratórios Bronquite Essa semana mesmo Conversei com uma mãe Que a criança Tinha bronquite Ela queria saber Alguma coisa Que ela poderia Estar auxiliando Nesse processo Além do antibiótico Do xarope Então eu falei Para ela A criança responde Muito bem A reflexo Então mostrei Para ela Onde é que era O pontinho De pulmão E peito E ela fazer massagem Como é que eu faço Essa massagem Priscila Lá no pontinho Do pé Eu vou fazer No sentido De baixo Para cima Ou de dentro No caso do dedão Do polegar Ali Do hálux Do hálux Para fora Então eu posso Fazer esses dois Sentidos Ou do hálux Do meio Do interno Para fora Ou de baixo Para cima E aí eu vou Pressionar Uma pressão Que a criança Sinta Não pode ser Uma massagem Tem que ser Que seja Confortável A pressão Mas que ela sinta Esse estímulo Que vai gerar O efeito Da reflexoterapia Aí a gente Tem ali também Estômago Temos o fígado Toda a parte digestiva E temos o intestino Que fica mais Na parte De baixo Ali do pezinho Que daí eu posso Estar fazendo Para estimular No caso O bebê Que não está evacuando A constipação A gente pode Estar fazendo Massagem Sentido horário No intestino E a coluna Pode fazer Como meio De relaxamento Aí terminei A parte da frente Eu vou começar A fazer a parte De trás A parte dorsal E aí eu vou começar Lá Eu vou pegar Do bumbum Das nádegas E vou subir Alternando as mãos Tipo um zigue-zague Eu vou até a nuca Vou e volto Sobe até a nuca E desce Alternando as mãos Depois Eu seguro Com uma mão No caso Ela está segurando Com a mão direita As nádegas E com a mão esquerda Eu venho lá da nuca Até o bumbum Quando chegar Na nádegas Eu posso dar Uma leve pressionada Então Seguro Com a mão direita As nádegas E venho descendo Com a mão esquerda Até a nádegas E dou uma leve pressionada Depois eu vou segurar Com a mão direita Os pezinhos Aquela mão Que estava na nádegas Agora vai lá Para o pezinho E aí eu venho Lá da nuca Descendo até os pés Deslizando Então Começo lá da nuca E vou até os pés Essa é uma manobra Que o bebê às vezes Fica um pouco irritado Porque segura As perninhas O pezinho Ele se irrita um pouquinho E aí terminou Terminou a chantala A gente pode Virar o bebê E fazer o yoga Que a gente fala Que é um alongamento E o yoga A gente tem ali Pega os bracinhos Abre e fecha Então tu vai abrir Os bracinhos E fechar Abrir E fechar O outro movimento É o seguinte Você vai pegar O bracinho Direito E a perna esquerda E vai encontrar Os dois Depois solta E vai fazer ao contrário Pega a mão esquerda E o pé direito E vai ao encontro Sempre ao contrário E por último Segura os dois pés As duas perninhas Cruza E dá uma leve pressionada No abdômen Também ajuda bastante A liberar os gases Então Abre as perninhas Cruza Que é a flor de lótus A posição E dá uma leve pressionada E depois a gente tem O banhinho Que pode estar Preparando o banhinho Relaxante também A gente também Sempre orienta O banho de balde O ofurô Porque Ele é apertadinho O balde Então é muito bom Porque ele traz Esse aconchego Essa questão do útero Bem apertadinho Então geralmente Os bebês gostam Bastante do banho de balde Lembrando que Sempre quando vai Comprar o balde Dá uma olhadinha Porque às vezes Está meio áspero Então pega uma lixinha Dá uma lixadinha Passa a mão bem Para ver se está Tudo ok com o balde Então ajuda bastante Também nesse processo De relaxamento Quem que participa? Além das gestantes E puérperas Também participam Pais, irmãos Os irmãos participam Bastante dos grupos É bem interessante Que eles gostam De aprender E acabam criando Esse vínculo Afetivo Familiar A voz E acaba despertando O interesse De toda a família Então é bem como eu falei A massagem é bom Para todas as idades Então a xantala Ela vem promover isso Esse carinho Esse afeto Na família toda Contra indicações A gente tem algumas Como alergias Feridas Febre Diarreia Viroses Então nesses casos A gente evita a xantala Aí aqui a gente tem Algumas fotos Aqui foi uma reportagem Do jornal do SBT Meio dia Em 2014 Tem um no youtube Quem quiser assistir A gente fez um encontro Com todas as gestantes Do município Na academia da saúde Aqui no caso As bonecas Então às vezes Para facilitar Esse trabalho A atenção básica Ela comprou Duas bonecas Cada estratégia De saúde Família Então cada unidade De saúde Tem duas bonecas Que ficam lá Para fazer esse trabalho Da xantala O grupo de gestantes Aí aqui No começo A gente fazia Agora hoje Já está inserido Dentro dos pré-natal A gente fez a capacitação Que eu vou mostrar em seguida Então no começo A gente fazia O cartazinho Para divulgar O convite Também A gente saúde Fazia Para as gestantes Para entregar também Aqui é um grupo De gestantes Na academia da saúde Do Itacolomi Que fica anexo A unidade básica De saúde Então ali Os colchonetes Os gestantes Sempre com a coluna Confortável Aqui é um dia Do pré-natal A gente percebeu Que às vezes Fazer um grupo Isolado Um dia De grupo de gestantes Às vezes acabava De 20 Vindo duas Três E aí pegando No dia do pré-natal Seria mais interessante A gente trabalhar A xantala Então A gente começou A inserir Durante o pré-natal Então a xantala É mais do que Uma técnica de massagem É um ato de amor E carinho Que traz diversos benefícios Para o bebê Aqui então A gente fez Esse ano Em maio De 2018 A capacitação Que foi direcionada Às agentes de saúde Foi uma capacitação Assim Onde Não foi obrigatória A gente ficou Muito feliz Porque a equipe Bem dizer Toda a equipe Participaram Foram mais de 40 Agentes de saúde Do município Participando Então elas foram Convidadas A estar participando E tiveram esse interesse Então a gente fez Essa capacitação Momento teórico E prático E elas receberam Todo esse conhecimento Onde elas podem Estar também Fazendo Esse cuidado Com a xantala Também Na atenção básica Aí aqui teve Uma família Participando Da capacitação De xantala Aqui são fotos Que elas Quando elas fazem Alguma ação No corpo de gestante Aqui Que foi Nossa Senhora da Paz Em julho Agora esse ano Também elas Acabam fazendo A xantala Com as bonecas Aqui teve Uma oficina De xantala No município Vizinho Que é Penha A gente teve Esse convite De participar Aí a gente Foi fazer Essa oficina Em Penha E aí Aqui a gente Fez agora Em agosto Uma conversa A gente sempre Está conversando Tirando as dúvidas Sobre a xantala Dentro do Como inserir A massagem Nos eventos Que tem o mamasso Pode estar inserindo Em alguns eventos Também Das estratégias As visitas domiciliares As puérperas Também pode estar fazendo Às vezes vai lá Fazer uma visita E vê que o bebê Está com cólica A mãe está um pouco Estressada Então é onde a gente Pode estar utilizando A xantala Também nesse momento Aqui foi uma gente Saúde Também do Santo Antônio Que também Realizou no dia Do pré-natal Conclusões Então O apoio da xantala Proporcionou Fortalecimento Na atenção básica Dos grupos Gestantes Do município A adoção A adoção A adoção das PICS Na rede municipal De saúde Não se configura Um novo serviço Mas sim Um novo recurso Terapêutico A ser desenvolvido Pelos profissionais De saúde Principalmente Por aqueles Que atuam Na estratégia De saúde De família A inclusão Das PICS Como uma ferramenta Terapêutica Complementar É essencialmente Importante E aí Aqui fica a frase De Frederic Leboer Os bebês Têm necessidade De leite Mas muito mais De ser amados E receber carinho E aqui Seguem algumas referências Do Ministério da Saúde De reflexologia E o livro Do Frederic Leboer De xantala Que também É bem interessante Para quem Dá para baixar A tela Na internet Muito obrigada São João Pergunta Foi preciso fazer Capacitação Ou curso Para aplicar A xantala Qualquer profissional Pode aplicar Só vendo os vídeos Olha A questão Eu sou naturóloga Sou formada Em naturologia Então eu fiz Esse matriciamento Essa capacitação Para as equipes E aí Eu sempre estou Orientando A que eles Sintam-se Seguros Então assim Eu acredito Que Teria que fazer Fazer às vezes Um curso Participar De alguma vivência Uma capacitação Básica Pelo menos Um final de semana Tem cursos De finais de semana Até para Se sentir mais segura Porque às vezes Assim Ver um vídeo E começa a aplicar Mas não tem tanta Segurança Assim para aplicar Então Acredito que Quando a gente Trabalha com Pix A gente tem que ter Esse cuidado Um pouco Então Procure Trazer alguém Para fazer uma capacitação Para a equipe Ou uma pessoa Vai e faz O curso De um final de semana E depois Está matriciando A equipe Eu acho Que é mais Seguro Para repassar A técnica E fazer Com Certificado Tudo certinho Gostaria de agradecer O convite Ao Telesaúde Santa Catarina E dizer Que a Pix É uma Ferramenta Muito Valiosa Que a gente Pode ter Dentro das Estratégias Buscar isso Como eu falei Para vocês Às vezes A gente Não tem ninguém No nosso meio Mas a gente Pode estar buscando Alguém Para fazer essa capacitação E inserir Porque vale a pena Os benefícios E os resultados Que a gente tem Com as piques Dentro do Município E dentro da Atenção básica Então Muito obrigada E agradeço O convite